Dolly e seus amigos Assustador Quem está lá fora? Devem ser zumbis Ainda está lá Tommy, vai lá e confira Eu estou assustado, diz Tommy Eu vou então, decidiu Dolly Ninguém Na verdade Esses barulhos de novo Ah não, o monstro esqueleto Johnny, foi você? Tome isso, Johnny Oh oh, onde está o esqueleto? Oh Ah não, está atrás de vocês Corre Parece que Tommy tem uma ideia Agora Vamos assustar o monstro de Tommy Conseguimos Oh Ah Wow Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.